Fala, galera! Jogando na Arena Fontenova, na noite deste sábado, o Atlético venceu o Bahia por 2x1 e mostrou que segue muito competitivo no Campeonato Brasileiro, mesmo após a conquista do título da Copa do Brasil. E foi contra um adversário bem complicado, que luta lá pelas primeiras posições da competição, briga por vaga na Libertadores da América, pelo G6, vinha de bons resultados, é muito difícil de ser enfrentado aqui na Arena Fontenova e o Atlético construiu um excelente placar no segundo tempo. Claro, contou um pouco com a sorte também, foram três bolas na trave do tricolor baiano durante o jogo, mas o Furacão foi bem eficiente para aproveitar as suas oportunidades de gol na segunda etapa, ao contrário do que tinha feito contra Chapecoense em casa na última rodada, quando finalizou 28 vezes e amargou o empate por 1x1 com o Lanterna do Campeonato. No primeiro tempo o jogo foi equilibrado, mas no finalzinho o Bahia conseguiu crescer em campo e criou as melhores oportunidades, inclusive a primeira que parou na trave com o Gilberto. Depois, no segundo tempo, de novo o Gilberto parou na trave, ali já era a segunda grande chance do time baiano que acabou desta forma, e na sequência, bem pouquinho tempo depois, saiu o primeiro gol do Atlético, no escanteio batido pelo Márcio Azevedo, o Tony Anderson desviou na primeira trave e o Marcelo Cirino acabou mandando para dentro, ele que havia perdido muitos gols contra Chape, hoje balançou a rede, ajudou o Atlético abrindo o placar. E na sequência, não demorou muito, apenas 7 minutos para que o Furacão, num contra-ataque, fizesse 2x0, o Tony Anderson cruzou da esquerda e o Leo Cittadini, que tem feito muito bem isso de aparecer na área para finalizar, acabou colocando para a rede. Destaque para o Cittadini, que marca mais um gol, tinha feito um importantíssimo na final contra o Inter da Copa do Brasil lá no Beira-Rio, e hoje para o Tony Anderson. Ele entrou no comecinho do jogo, vindo do banco de reservas, no lugar do Nicão, que saiu machucado, e deu as duas assistências para os gols do Marcelo Cirino e também depois do Leo Cittadini. O Bahia continuou pressionando, teve mais uma bola na trave com o Nino Paraíba, isso ainda antes do Atlético chegar à marcação do segundo gol, e ainda diminuiu o time da casa com o Fernandão, que entrou no segundo tempo, aproveitou um cruzamento do Nino Paraíba para diminuir. O Bahia ainda foi para cima, tentou pressionar, e o Atlético, na base dos contra-ataques, também teve oportunidades para aumentar o placar. No final das contas, ficou mesmo no 2x1, uma partida importante. O Atlético, cada vez que consegue vitórias também fora de casa, comemora muito, porque a gente sabe, é um time forte na Arena da Baixada, que às vezes deixa a desejar como visitante, mas veio mais um resultado. Já tinha vencido o Inter na decisão da Copa do Brasil, e agora volta a ganhar como forasteiro aqui na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado. Valeu, pessoal!